Fala, impressionadores! No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês sobre funções no Python. Funções é uma estrutura base do Python muito importante. A gente já usou funções ao longo dessa playlist de curso básico de Python, que por sinal, se você estiver acompanhando e caiu aqui de paraquedas, você pode ver a playlist inteira, se você quiser, no link aqui da descrição, mas se não, pode assistir essa aula com a gente sem problema nenhum. E as funções, a gente costumou usar muito as funções já prontas do Python. Então, a gente vai agora criar as nossas próprias funções e entender a importância das funções. Vamos partir para o nosso conteúdo da aula de hoje. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo e dessa playlist como um todo, deixe seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando a gente e aprendendo. Lembra que todos os arquivos, eu estou deixando eles aqui na descrição, os arquivos da aula, o gabarito, os arquivos que a gente vai usar para fazer o nosso projeto final, tudo vai estar aqui na descrição disponível para vocês. Beleza? Então, vamos lá, vamos partir efetivamente para o nosso conteúdo da aula. O que são funções no Python e para que elas servem e como que a gente vai usar? Basicamente, as funções do Python, elas servem para você conseguir organizar o seu código de uma maneira mais eficiente e para você conseguir fazer o mesmo procedimento mais de uma vez sem você precisar repetir um código. Aí você vai falar, Lira, mas a gente não aprendeu o for para isso? Para eu poder usar aquele comando várias vezes? Sim, mas repara o seguinte, imagina que você quer tratar, fazer o tratamento de uma base, calcular o imposto, por exemplo, sobre um produto, quando esse produto entrou na sua loja, no cálculo de entrada do produto da loja. Beleza, ele entrou na loja, você fez o cálculo do imposto no produto. Mas aí, digamos, você tem que fazer o mesmo cálculo do imposto no produto quando você vai vender esse produto ou então quando você vai manipular esse produto. Ou seja, você está tentando fazer um procedimento que vai ser aplicado para vários produtos, mas em momentos diferentes, em locais diferentes do seu código. Você está querendo repetir o mesmo procedimento. O que normalmente a gente vai acabar fazendo? A gente vai criar uma função para poder usar essa função sempre que a gente precisar. E, mais até importante do que esse uso, é você garantir que as coisas do seu código, os pedaços do seu código, eles estão separados de uma forma organizada e de uma forma fácil de você manter. Até então, os nossos códigos foram relativamente simples, relativamente pequenos. À medida que você for avançando muito no seu código, pensa que o seu código vai ser uma lista de ifs, for, ifs, for, lista, dupla, dicionário, não sei o que, não sei o que. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo no seu código. Quando você cria uma função, você organiza um pouco mais. Você separa, olha, esse pedaço do meu código faz isso, esse pedaço do meu código faz aquilo outro, esse pedaço do meu código faz aquilo outro, e você simplesmente usa as funções no seu código. A gente vai ver isso funcionando na prática aqui agora para a gente. Então, vamos lá, vamos entender. Digamos que a gente tivesse uma lista de preços de produtos, que foi o exemplo que eu estava dando para vocês. E eu tenho aqui um produto que custa R$1.500, um produto que custa R$1.000, um produto que custa R$800, um produto que custa R$3.000, beleza? Então, esses aqui são os produtos totais que a gente tem. E aí, basicamente, o que eu quero conseguir fazer aqui, é que eu quero calcular o imposto sobre esses produtos aqui. E o imposto sobre esses produtos vai ter uma regra super complexa. Afinal de contas, estamos no Brasil, a gente sabe que calcular o imposto nos produtos é bem complexo. Então, a gente vai ter três alíquotas de imposto, tá? A alíquota 1 do imposto, que é, digamos, sei lá, o imposto de renda, digamos assim, o imposto de renda, ela é uma alíquota de 20%. A alíquota 2, ela é uma alíquota de 15%. É o, sei lá, digamos que esse cara aqui é o ISS, ou ICMS, beleza? E a alíquota 3, que é o CSLL, é o CSLL, que é um outro imposto também, ele é um de 5%. Beleza? Então, tem essas três alíquotas de imposto para aplicar sobre os preços do nosso produto, beleza? Então, repara o seguinte, o imposto total que a gente vai calcular, ele vai ser a alíquota 1, ele vai ser o 0,2, mais o 0,15, mais o 0,05, calculado sobre esses produtos. Só que eu posso querer calcular cada um desses impostos individualmente, para poder visualizar eles. Então, eu vou ter, por exemplo, o imposto do IE, vai ser o 0,2, vezes o preço do produto. E aí, digamos que eu estou fazendo isso para um preço do produto. O preço do produto é, por exemplo, 1.500, né? Então, vamos calcular todos esses impostos aqui, para essa nossa lista de preços aqui, tá? Então, eu vou começar com o primeiro, depois eu vou aplicar um FOR, para ele calcular para todos. Então, o preço do primeiro produto é 1.500. O IR dele vai ser isso. Depois eu vou pegar o imposto do QSS dele, vai ser 0,15, vezes o preço do produto. E depois eu vou ter o imposto, que é do CSLL dele, que vai ser o meu 0,05, vezes o preço do produto. E aí, eu vou ter o imposto total, que é o imposto do IR, mais o imposto do ISS, mais o imposto do CSLL, beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso total de imposto. E aí, eu calculei agora o total de imposto, eu posso, então, chegar e fazer assim, print, imposto, total. Então, vamos fazer um textinho bonito aqui, vamos fazer assim, ó. Imposto total sobre o produto de tantos reais. Botar aqui um R cifrão e botar aqui o preço do produto. Beleza? Como a gente vai colocar uma variável dentro de um texto, a gente bota um Fzinho aqui na frente. A gente aprendeu isso nas outras aulas lá do nosso curso básico. Então, o imposto total sobre o produto de preço tal, dois pontos, é o valor do imposto total que está aqui. Tá? É esse frão, o valor do imposto total que está aqui. Beleza? Posso fechar o meu texto aqui e vamos imprentar isso aqui, ó. Se eu rodar isso aqui, sobre 1.500, a gente está vendo, o imposto total sobre o produto de 1.500 reais é 600 reais. Beleza? Se eu estivesse agora usando um produto de 800 reais, o imposto total vai ser o imposto total de 320. Então, a gente fez todos esses passos aqui para um preço definido. Agora, eu quero aplicar isso para todos os preços da nossa lista. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar isso dentro de um FOR. Para cada preço dentro da nossa lista de preços, lembrando, a variável preço vai ser cada um desses elementos aqui. Então, eu vou colocar isso aqui tudo dentro do meu FOR. Beleza? E aí, eu vou rodar esse código aqui agora. Então, tá lá, o imposto total sobre o produto de 800, é, obviamente, o preço aqui não é 800, né? A gente, agora, o preço a gente pega do nosso FOR. E aí, quando eu rodar aqui agora, a gente vai ver, ó. O imposto total sobre o produto de 1.500 é 600 reais. O imposto total sobre o produto de 1.000 é 400 reais. O imposto total sobre o produto de 800 é 320. O imposto total sobre o produto de 3.000 é 1.200. Então, a gente calculou todos os impostos aqui dentro desse FOR. Beleza? E aí, eu viro para vocês e falo assim, beleza. Agora, o que acontece é o seguinte. A alíquota de imposto de renda, ela vai mudar um pouco. A alíquota de imposto de renda, ela vai ser 20% se o preço do produto for até 2.000 reais. Mas, acima disso, a alíquota é de 30%. Surgiu essa regra e tem vários impostos no Brasil que são assim, inclusive o imposto de renda. Ele tem uma alíquota de tanto até tal valor, depois de tal valor vira tanto e tal. Então, isso é um cenário real mesmo, tá? Os números aqui, obviamente, não são reais, mas o cenário de você ter alíquotas personalizadas, ele é assim mesmo. Aí, você, putz, eu tenho que encontrar... Imagina, esse código aqui, ele é um código relativamente pequeno. Eu tenho que encontrar o pedaço do meu código, onde eu estou calculando a alíquota do imposto de renda, porque lá eu vou ter que aplicar uma lógica diferente, tá? Ah, legal. Então, aqui, ó. Aqui eu estou calculando o imposto de renda. Então, aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Se o preço do produto é maior do que 2.000, então... O imposto de... Não, é menor ou igual a 2.000, então o imposto de renda realmente é 20% do preço. Caso contrário, caso contrário, o imposto de renda, o imposto do IR, ele é 0.3 vezes o preço do produto. Então, repara o seguinte. Eu estou querendo aplicar uma lógica toda... E repara, essa lógica do imposto aqui, ela tem 5 linhas, 6 linhas, mas ela poderia ter muito mais linhas. Eu estou querendo aplicar uma lógica toda de cálculo de imposto sobre uma lista de produtos, sendo que aqui você tem meio que duas coisas acontecendo. Você tem a lógica do cálculo de imposto acontecendo aqui, que ela pode ser simples, pode ser complexa. E que se eu tiver agora, por exemplo, uma nova lista, uma nova lista de preço, de produtos, né? De produtos. Com novos preços. 3.000, 5.000, 6.000, 7.000. E eu quero aplicar essa nova lista aqui dentro. Eu vou ter que fazer um for igualzinho a esse. Está vendo aqui? Eu vou ter que fazer um for igualzinho a isso. For preço em nova lista de produtos. Eu vou ter que copiar todo esse if, toda essa coisa aqui. Eu vou ter que copiar isso tudo, está vendo? Toda a lógica do imposto aqui. E eu vou ter que aplicar a mesma lógica do imposto em mais de um lugar. Então são os dois problemas que eu comentei com vocês. Se eu precisar aplicar isso daqui em mais de um lugar, eu vou ter que repetir não uma linha de código. Porque não tem problema você repetir uma linha de código que calcula o imposto. Você vai ter que repetir toda a lógica de cálculo do imposto. E se em algum momento essa lógica do cálculo do imposto mudar, ou você tiver que adaptar ela, ou você simplesmente tiver que olhar ela porque ela está com um bug ali dentro, você vai ter que procurar no seu código aonde que está a lógica de cálculo do imposto e vai ter que editar em todos os lugares em que você usou a lógica do cálculo de imposto. Então o que é mais inteligente de você fazer? Repara o seguinte. Olha só para esse fora inicial. Aqui tem duas coisas acontecendo. Tem aqui a lógica do cálculo do imposto total. Tem a aplicação do imposto total na minha lista. São duas coisas que estão acontecendo. A lógica do cálculo do imposto é uma coisa e a aplicação do imposto total é outra coisa. O que você pode fazer? Eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou criar uma função que ela calcula o imposto total. Eu vou criar uma função. Para você criar uma função, você usa a palavrinha def. A palavrinha def, ela significa definir. Define em inglês. Então é de definir. Eu quero definir agora essa palavra aqui. Esse termo calcula o imposto total. Esse termo calcula o imposto total, o que ele precisa receber de informação para ele conseguir calcular o imposto total? Ele precisa saber o preço do produto. Então você coloca dentro do parênteses todas as coisas que você quer que ele receba como informação para ele poder calcular o imposto total. Então eu criei aqui a minha função calcula o imposto total. E ela recebe um preço para ela conseguir calcular o imposto total. E o que ela faz? Ela faz esse if todo aqui para a gente. Ela faz isso aqui. Ela faz, ela verifica. Se o preço for menor do que 2 mil, o imposto de renda é tanto. Caso contrário, o imposto de renda é tanto. Calcula o imposto do ISS, calcula o imposto do ISLL e calcula o imposto total. E no final dessa minha função inteira, ela devolve para mim como resposta. Preste atenção. Ela devolve para mim como resposta. Então ela faz um return do imposto total. Porque o que essa função tem que fazer? Essa função tem que calcular para mim o imposto total e me dizer qual é o imposto total. Ou seja, ela tem que me dar como resposta o imposto total. Então como que funcionam as funções no Python? Você vai botar um def. Vai botar o nome da função. Dentro do parênteses, todas as informações que ela precisa para ela funcionar. No nosso caso, ela precisa de uma informação. Mas se ela precisasse de várias informações, ia passar aqui. Ali cota 1. Ali cota 2. E aí, essa função faz tudo o que ela tem que fazer. E no final, ela devolve para a gente uma resposta no return. O return sempre está no final da função. É a última coisa. Então ela devolve para a gente como resposta um valor. Então ela vai devolver para a gente como resposta nosso imposto total. Então esse for aqui, agora, como que ele se tornaria? Ele se tornaria o seguinte. Olha só. A gente criou uma função que calcula o imposto. Então, para cada preço da minha lista de preços, eu quero calcular o imposto total da minha lista de preços e exibir esse imposto total. Então eu vou, ao invés de fazer isso tudo, eu vou dizer o seguinte. O imposto total é a função. Calcule o imposto total, passando para ela o preço do produto. Está vendo? Então, repara o seguinte. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que agora, ao invés de a lógica toda de cálculo do imposto total estar no meio do meu código, no meio de um monte de coisa, eu separei a lógica de cálculo do imposto total em uma função e agora, sempre que eu quiser editar alguma coisa no cálculo do imposto total, eu vou editar aqui dentro. Puts, a alíquota mudou. Eu venho aqui dentro e mudo só essa alíquota aqui e está tudo bem. Eu não preciso procurar no meu código onde está. Eu sei que eu tenho que olhar na função cálculo do imposto total. A função está separada. Então, você pode... Obviamente, você sempre pode, no seu código, fazer tudo em funções e só aplicar as funções. Tudo sem função e assim vai. É um balanço. A medida que vocês, a primeira vez que vocês olharem isso, que é essa aula aqui, talvez fique um pouco confuso. Nossa, Lira, quando eu torno o negócio uma função? Quando eu não torno função e tudo mais? Normalmente, eu costumo tornar alguma coisa uma função quando eu vejo que ela é uma lógica com várias linhas de código, bem nesse exemplo aqui do cálculo do imposto total. Ela é uma lógica que ela tem várias linhas de código e que eu olho para ela e falo, tipo assim, cara, isso daqui pode ser que eu precise atualizar isso aqui em algum momento. Ela é uma lógica separada do resto do meu programa. No meu programa, ele tem que, por exemplo, atualizar o preço de todos os produtos. O cálculo do imposto é um pedaço desse programa. Então, eu separo ele de uma função. Beleza? Então, eu gosto de separar grandes pedaços do meu código em diferentes funções. No início, galera, eu não peço que vocês ficarem noiados com a estrutura de funções. Eu acho importante ensiná-la para vocês. Mas os primeiros códigos de vocês, talvez vocês não vão usar muito funções assim. E não é para ficar noiado que você não está usando muita função. Mas, à medida que o tempo for avançando, primeiro, é importante vocês entenderem como a função funciona porque se vocês olharem o código de outras pessoas, pode ser que tenham funções. E, segundo, é importante vocês entenderem como elas funcionam porque, às vezes, vocês vão cair em um caso como esse daqui em que você precisaria aplicar o cálculo do imposto em um lugar e em outro lugar. E, repara, agora, para eu aplicar nessa nova lista, eu não preciso construir tudo de novo. Você vai fazer o for na nova lista e, simplesmente, vai dizer agora que o imposto total vai ser o calculo imposto total passando para ele o meu preço. E, aí, de novo, ele vai fazer isso para a nova lista aqui agora. E, se a gente rodar o código, olha lá, ele calculou o imposto total sobre todos os produtos, seja da lista antiga, seja da lista nova. Está vendo? Conseguiu calcular da lista nova, conseguiu calcular da lista antiga. E, na hora de usar a função, você só chamou a função. Está vendo? Foi uma linha de código. Não foi a estrutura toda. E, agora, se alguma alíquota mudar ou alguma regra de imposto mudar, você só vem nessa função e muda ela. Está vendo? Então, as funções, elas existem para isso, para tornar o seu código mais organizado e você ter as diferentes partes do seu código organizadas em diferentes funções e, para a parte principal, digamos assim, do seu programa, que é essa parte que está aqui embaixo do seu programa, essa parte principal do seu programa, ela poder, simplesmente, chamar as funções que você criou para executar o que você quer. Ponto importante sobre as funções. Beleza? Então, essa é a lógica das funções, é assim que elas funcionam, é para isso que elas servem e esse foi o exemplo que eu queria trazer para vocês. Agora, detalhes importantes das funções. Primeiro detalhe, você pode criar uma função que não precisa de nenhuma informação para ela funcionar. É possível também, tá? Não tem problema nenhum. Você poderia fazer isso. Mas, normalmente, as funções têm alguma informação que elas precisam, né, para elas funcionarem. Segundo ponto importante, e esse é bem importante, as variáveis que você cria dentro de uma função, elas só existem dentro da função. O que significa que se eu chegar aqui agora e pedir para ele aqui, ó, dentro desse for, putz, calcula para mim o imposto total, mas eu quero que você printe para mim também aqui o imposto do IR. Tá vendo? Que é o imposto de renda que ele calculou aqui. Qual o valor do imposto do IR para cada produto? Se você rodar isso aqui, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, ó, o nome imposto IR não existe. Por quê? Porque você está tentando usar uma variável que foi criada dentro da função do lado de fora da função. Tá vendo? Então, toda variável que ela é criada dentro da função, ela só existe dentro da função. A única coisa que a função joga para o lado de fora é o valor que você colocou aqui dentro, esse valor que está aqui. Que, no nosso caso, eu resolvi armazenar esse valor que ela jogou para fora dentro da variável imposto total. Você pode fazer isso. Ela vai devolver o imposto total como resposta e eu vou armazenar isso daqui dentro de uma variável. Lembra lá quando a gente usava a função input do Python? A função input do Python, ó, escreva seu nome. Você não tem a mínima ideia do que ela está fazendo aqui dentro dela. Quais são as linhas de código que estão dentro dela? Você não tem a mínima ideia. Mas você sabe que você pode armazenar a resposta dessa função numa variável. A mesma coisa é a função que você cria. Você cria uma função e você pode armazenar a resposta dela numa variável. Mas entenda que toda variável criada dentro de uma função só existe dentro da função. Ela não existe do lado de fora, tá? Então, esse é um cuidado importante que você tem que tomar aqui dentro das suas funções. Beleza? Bom, galera, espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Se quiserem entrar em mais detalhes sobre funções e tal, eu tenho um vídeo completasso só sobre funções aqui. Até um pouco, talvez, mais... Com mais exemplos e tal do que a gente fez na aula de hoje. Eu vou deixar o link dele aqui também na descrição caso alguém queira outros exemplos, outros exercícios para centralizar isso bem na cabeça. Mas, tendo isso, a gente agora vai seguir para a próxima parte do projeto onde a gente vai falar sobre os módulos. E os módulos são as estruturas do Python que vão, digamos assim, abrir a mente de vocês para as possibilidades do Python. É aí que vocês vão entender o porquê que o Python pode ser aplicado em basicamente qualquer área e tal. Isso vai ser na próxima aula. E a gente se vê lá. E a gente se vê lá.